E aí pessoal, estamos começando hoje em mais um vídeo do canal, o Paradoxo? Galera, vídeo de hoje aqui estamos no Hypixel, cara, porque quem não sabe o que é o Hypixel e não tem uma noção do que é exatamente, coisa que eu duvido ou se você quer ter alguma noção um pouco melhor de como que está o status dele dá uma conferida aí na análise que eu fiz do Hypixel, vai estar na descrição o link e você pode estar conferindo, olha o Feirão Bons está aqui galera, meu Deus, cara já tem um monte de celebridade aqui hoje e no vídeo de hoje eu vou estar mais no bando com vocês em um minigame aqui que eu chamei de Brown o Authentic também está aqui galera, cê é louco, só as estrelas no cérebro agora é um pouco mais certinho, olha o Feirão também está aqui, ah meu Deus, que quanta estrela galera que até parece né, seguinte galera, esse minigame aqui que é o Brown desculpa se a pronunciar está errada, mas eu já vou chamar de Mr. Brown tem essa skin aqui do Crites, do Good of War, vamos clicar e é um minigame muito louco mesmo, vamos no bar nele aí hoje vamos ver se a gente conseguir clicar, é claro né e caraca, eu não ia conseguir clicar e dá falho né galera vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí entra aí, beleza esse minigame galera é muito louco mesmo cara, e quando eu digo muito louco é muito louco mesmo beleza, já está carregando a sala, vamos esperar aí e para você que não sabe como funciona, ele é mais ou menos uma espécie de PVP com o flag que fica aparecendo na tela, tipo, se está positivo ou se está negativo se você matou mais que morreu, se você morreu mais do que matou está aguardando aqui por enquanto, fica enchendo a sala e eu estou falando essas informações galera, porque por mais que seja nubano vocês sabem que nubano é sarcasmo que eu falo né porque tipo, eu sou ruim dos minigames aí, mas eu gosto sempre de estar analisando com vocês, mostrando uma coisa ou outra que talvez seja interessante, vocês notarem e tal e assim que começar a partida aí, eu volto eu estou parecendo um mister, então a vez que eu falo eu volto eu lembro do mister né, mister, mister não, mister olha que sala louca cara galera, carregamos aqui, beleza, olha que louco vamos ficar aqui campeando um pouco, vamos ver os caras se matar olha que louco galera então basicamente funciona assim, quer ver quando alguém morrer vamos lá, morre aí, é o que eu quero mostrar aí eu desço, beleza, quando alguém morrer vocês viram ali, já vai um raio direto então o esquema aqui galera, é ver se o seu flag fica positivo ou negativo, vamos ver se a gente mata pra caramba o meu unique aqui está como um noob eu acho, olha que louco olha que louco, vamos matar, vamos matar e o Dory Kick tipo, você pode dar hit cara, que aí já rita mesmo, já mata né a Vag hit mata, ué, morri? morri, beleza, então está um positivo e um negativo, acho que é mais ou menos isso aí o esquema fica aparecendo aí na tela, ó vem cá Nubão, hit, hit, hit até que quando vocês pulam e bate, irrita né galera é, dá um hit a mais beleza, nossa, não matei ninguém ainda cara, você é louco você é louco, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá só pode que o cara se enfiou tá louco, está com medo de morrer beleza galera, morri duas, ganhei uma tá, mais um positivo né mentira, eu perdi duas e é isso aí está aparecendo mais um positivo ali, não sei porquê eu não sei porquê mesmo caraca, não consigo focar mano sou muito ruim de PVP cara caraca, morri mais uma galera não é possível cara, você é louco, esse cara está com o que? a espada é didinho mano, ô louco o legal desse minigame é que como fica caindo os raios cara nossa senhora, eu perdi quatro galera eita, o número do vídeo não era no bando, mas não era tanto não, você é louco vamos ver, vamos ver se meu Deus, hoje eu estou ruim galera, hoje eu estou ruim cara beleza, beleza vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá subiu mais um pouco, subiu mais um pouco subiu mais um pouco, subiu mais um pouco nossa, hoje eu estou muito ruim galera nossa, não matei ninguém cara meu flag, como que tá cara, você é louco beleza, eu falo de flag, eu lembro logo de CS cara velhos tempos né, mentira, eu nunca joguei CS galera não sou muito fã de CS beleza, vamos lá, tá mais três, menos quatro essa conta aí beleza, então, até agora meu score está negativo ali parece que está menos dois, barra um caraca, nossa, parece que o raio mesmo dá dano as vezes né tá pulo, eu perdi seis galera, eu perdi seis, matei quatro vamos lá, vamos lá, tá pulo, olha o foco ali todo mundo focando em um só, todo mundo focando em um só, vamos lá cara, meio, por mais que esteja normal assim o minigame e tal, ele não lag muito ele tá, parece que dá umas lagadas de vez em quando né olha só galera, os músculos da sombra beleza, matamos cinco, morremos seis vamos lá, vamos lá, vamos lá, nossa, coitadinho mano, tem que ficar positivo isso aqui no final galera tem que ficar positivo, foca nela, foca nela, foca nela beleza, seis, 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 seis Perdi mais uma, perdi 7, matei 6 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá Fica positivo isso aqui no final, tem que ficar positivo, flag positivo Flag positivo, pense no cara ruim Pense no cara ruim, 7, 7, 7, beleza, tá Newton, tá Newton Vamos correr, ah, para Zumba 8, galera Eu não sei quanto que é o tempo aqui Se tem, se vai parar alguma hora Ou não, porque Vocês estão vendo aí, tipo, eu tô matando e volto Ah, beleza, tá acabando ali 18 segundos Vamos ver quem tá com flag, melhor flag Olha aí, dá umas lagadas de vez em quando, né, vamos ver Ah, você tá louco o Fulgima ali, galera Vocês viram? Tá louco, cara Fulgima, nem sei o que vai ficar Fulgima aqui Acho que é só armadura, tá ligado Só a skin dele é programada como se fosse Fulgima Mas não é Fulgima coisa nenhuma Eu acho, né, pelo menos eu Olha que louco, cara, olha que louco Beleza, vamos matar, tá acabando Acho que acabou, vamos ver, acabou Acabou e Elias venceu com score de 9 positivo Vamos ver o flag aqui Elias venceu com score de positivo E o meu ficou menos 1 Então, galera, esse minigame aqui, o Brown Não sei como se pronuncia corretamente Ele funciona mais nesse esquema aí Eu queria trazer esse vídeo rapidinho Pra mostrar pra vocês Olha a sala aí Eu queria trazer mais pra mostrar pra vocês Como que funciona e tal Aqui você pode voltar pra partida Ou você pode voltar pro lobby, se eu não me engano Aqui pro hub, né, pro lobby Beleza, vamos voltar lá E o vídeo de hoje é bem curto, cara Só pra mostrar isso aí Se vocês querem mais Acho que eu vou entrar na sala de novo Vou entrar na sala de novo Se vocês querem mais vídeos como este Ou quer dar alguma sugestão De como a gente poderia Nubar um pouco mais Algum outro serve Em algum outro minigame É só estar comentando aí embaixo Comenta o que você achou do vídeo aí Mantenha a calma Jogue o jogo Falou e até mais Tchau 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 Tchau